e fala que é nóis galera firmeza tamo de volta aí com mais um vídeo de sky lore aqui no youtube galera sejam muito bem vindos ao canal do fabinho online e pessoal até que enfim galera até que enfim consegui concluir aqui a liga aqui peguei os baús da liga aqui pvp galera deu da liga das arenas aqui aliás de 4 ao 9 deu trabalho galera mas eu consegui galera eu já tinha liberado antes não fiz um vídeo antes porque passei o finalzinho de semana fora aí fui fazer umas visitas aí galera mas tô aqui gravando esse vídeo de novo aqui pra vocês então pessoal não se esquece de se inscrever no canal já ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem ligados e vamos que vamos pegar esse baú tão esperado galera vamos pegar esse daqui aqui se eu não me engano é o de armadura esse daqui é o de acessório e esse daqui é o de arma galera e aqui também né tem dois baúzinhos para gente pegar ele vamos pegar ele aqui ó e aqui vem aqui algumas partes comum né beleza show de bola vou colocar aqui para desbloquear e vamos aqui galera aqui ó onde a gente tava com tanta expectativa aqui de vir alguns itens verde né vamos ver se veio o item verde avassalador aqui nesses baús aqui então vamos abrir aqui galera primeiro baúzinho de acessório opa olha só meu irmão veio coisa boa galera veio capa veio anel aqui veio uma coisa muito top aqui pra gente pessoal não vou colocar balanceado eu vou colocar aqui avassalador que o avassalador ele tem um poder de habilidade maior beleza esse daqui é anel da proteção e tal né serve mais para guerreiro esse daqui que seria que o adequado adequado mas eu quero colocar avassalador a capa também vem uma capa avassalador com resiliência topzera galera veio bom demais vamos ver esse baú de armas aqui opa veio aqui já ó uma adagazinha é uma vinha só é melhor do que nada né pessoal é melhor do que nada né galera vamos equipar ela né mano vamos aqui para essa adagazinha aqui show de bola vamos ver aqui é o baú de armadura pessoal é agora opa e vai sobrecarregar o inventário então vou fazer o seguinte galera vamos vender uns negocinho aqui vamos vender umas paradinha aqui para o nosso amigo aqui do antiquário aproveitar consertar a armadura vamos vender esses itens comum aqui ó a gente vai começar a usar itens verde né pessoal então vamos vender aqui se desfazer de um bocado de coisas aqui que a gente não precisa aqui ó aqui vamos vender nossa capa aqui vou usar ela eu vou usar ela para opar a minha lá vamos vender essa daqui essa comum também essa daqui é anéis verde deixa vou deixar aquele lá também essa caixa aqui comum eu vou deixar vou vender essas bombas aqui eu não uso isso esses contratos de borgo aliás vou deixar isso aqui que eu vou fazer depois eu vou vender isso aqui e isso aqui vamos agora pessoal vamos abrir aqui né abrir aqui esse outro baú aqui ó tem um fiozinho verde aqui ó que a armadura vamos ver se veio coisa boa para gente não veio pessoal veio uma bota né tem uma bota aqui a bota é média é média a bota média a gente usa pesada e média eu vou usar essa bota média né melhor do que nada é pessoal melhor do que nada aqui já deu um up danado aqui para gente Vou usar também essa luva aqui Pesada, mas é melhor do que nada também Quase nível 9 já Aí pessoal, e é isso aí Eu tenho aqui alguns baúzinhos também de recompensas Vou catar Vamos ver aqui Tem esse daqui também Um baú de acessórios comum Aí ó Tem uns paradinhos, vai sobrecarregar Mas veio aqui alguns itens Inclusive esse amuleto Avassalador topzera aqui também Eu curto ele pra caramba Dá pra gente evoluir ele pra verde Posso equipar ele depois? Posso Mas não vou equipar ele agora galera Vamos ver aqui Beleza, então ficou assim Luva, bota, capa E anel galera E um madaga aliás Tem aqui um talento novo aqui aprendido Beleza pura Agora galera Vamos fazer aquele PVP Básico né pessoal Fazer aquele PVPzinho pra gente zerar Essa arena aqui ó Tentar zerar né Já resgatando todos os prêmios aqui Da arena aqui de 4 ao 9 E também pessoal A gente liberou também aqui ó Esse baú de recompensas aqui Que é o baú de guerreiro Que tem aqui grande chance de vinho Item verde né E vamos aqui né pessoal Aqui ó Caça a cabeça Campo de tiro Abandonado Que que é isso aqui? É arena nova? Isso aqui eu nunca vi não hein pessoal Isso aqui eu nunca vi galera Eu vou marcar aqui Vamos esperar chamar Enquanto isso aqui Esse anel avassalador Vamos Subir ele logo de nível né Subir esse anelzinho aqui De nível Aí ó Vamos colocar capa também Nível 8 Opa beleza Você 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 Eu não vou desperdiçar isso não Eu deixo isso aqui Eu vou deixar Eu vou deixar por enquanto Vamos subir de nível Aí conseguimos aí ó Nível Opa Quase nível 8 galera A gente tá também aqui Aí chamou Vamos ver aqui Que arena Ah tá Tá lembrei qual arena é essa Lembrei aí Qual arena é essa galera Então vamos que vamos né pessoal É uma arenazinha que mata mata Eu acho melhor do que aquela outra Outrazinha né É Eu esqueci o nome daquele local Vai ter um assassino no meio deles Eu vou subir aqui Ó Uma estratégia Vou aparecer atrás do mago Ih rapaz O cara morreu lá Nossa senhora O mago tá fugindo Não vai dar pra gente Não vai dar pra gente Não vai dar Não vai dar mano Eu não sei o que que houve lá com o arqueiro Eu acho que ele tomou Tomou pro assassino dele Mas não dá nada não Vamos que vamos Ali Ele ali Deixar isso aqui Vamos Vamos Beleza Vou desaparecer Uou O que que é isso Ué Não entendi Não entendi Não entendi foi nada O mago tá com um buffzinho ali Eu não sei que buff é esse Agora ele chamou os mones dele Estamos perdendo Estamos perdendo galera Não dá nada não Não dá nada não Opa opa Não é assim não Não é assim não Vamos devagar aí Muita calma nessa hora O cara sumiu Ele aqui A gente vai sumir também Vamos pegar Uou Nossa senhora Já estavam tudo embolado aqui Estava tudo embolado aqui Galera Vamos que vamos de novo É rapaz 4x8 4x8 aí Tentar aqui Opa Vamos acabar com esse cara Vamos acabar com esse cara Vamos acabar com esse cara Galera Boa Boa Opa Derrota Dessa vez Não deu pessoal Não deu Mas Conseguimos aqui Né pessoal O importante aqui Que a gente conseguiu O baúzinho verde Que era o objetivo Aqui Mas não dá nada não Né galera Vamos ver aqui Terminar aqui O nosso upzinho Aqui A capa Eu quero É Subir o nível Dessa capa também Isso Eu teria que subir O nível da outra Também galera E aí Colocar esse baúzinho aqui Show de bola Nível 9 Beleza Vamos pegar aqui Nossa recompensa De nível 9 E é isso aí galera Aqui ó Ponto de maestria Ouro Ouro e caixas de Up level De armadura Armadura Armas Bom pessoal O vídeo hoje Foi curto Galera O vídeo hoje Foi curto Porque o objetivo Mesmo Nós alcançamos Que era pegar aqui As caixas verdes Né Dos prêmios de arena E é isso aí pessoal Então valeu galera O vídeo foi esse aí Se vocês gostaram Já deixa aquele like Ative O sininho das notificações Valeu É nóis E fui E Tchau 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 Tchau